Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou compartilhar o caso hoje da Rosa, que ela fez cirurgia de mentoplastia há nove meses atrás. Ela já está em reabilitação comigo há bastante tempo e aí está evoluindo o quadro dela, porque ela teve aquela sensação do queixo duro preso, a própria mento promove isso, provoca essa sensação de alteração. Mas, recentemente, ela teve que fazer uma cirurgia na região de tiroide, onde foi feita uma incisão aqui atrás do lóbulo da orelha. E essa incisão, pela manipulação dessa cirurgia, da técnica cirúrgica, fez com que ela tivesse uma paralisia facial no lábio. O lábio inferior dela, esquerdo, não desce totalmente. Mas por quê? Por causa da incisão realizada aqui e a manipulação próxima de ramificações do nervo facial. Isso é normal acontecer, essa paralisia temporária, mas o que eu recomendo que se faça para ajudar nesse restabelecimento? Então, além da sensação de queixo duro preso, dessa sensação de alteração que ela ainda apresenta, que está sendo tratado comigo, nós iniciamos e potencializamos muito com a eletroacupuntura, que é excelente para casos de paralisias faciais, além da laser acupuntura. Hoje é o dia da eletroacupuntura dela. Então, vou mostrar para vocês como é que a gente está trabalhando aqui juntas. Então, vejam aqui o vídeo da Maria Rosa. Então, pessoal, olha que legal. Aqui a gente está trabalhando tudo com a eletroacupuntura, como eu expliquei para vocês, bem na região do lábio inferior dela esquerdo, que não desce totalmente. Quando ela sorri, dá aquele sorriso torto, mas pela manipulação lá atrás. E isso retorna completamente à normalidade do paciente. É super importante cercar toda essa estrutura. Por que é bilateral, Renata? Porque ela fez a mentoplastia. Lembrando que ela fez aquela cirurgia nove meses atrás, que a gente está trabalhando para melhorar essa questão do queixo duro preso e essa questão desse lábio inferior, né, que ainda não desce totalmente. Aí a gente cerca toda essa estrutura com a agulha e estimula a região que a gente quer potencializar. Tá bom, pessoal? Então, fica a minha dica aí. Se vocês fizeram alguma cirurgia orofacial, ou seja, a mentoplastia, uma manipulação da região, na região facial que provoque uma paralisia facial temporária, como, por exemplo, essa extração de um cisto na tireoide, qualquer técnica, não deixem de procurar ajuda. É super importante a intervenção imediata. A Rosa, ela já faz menos de um mês que ela fez a cirurgia da tireoide e a gente já está trabalhando para ajudar nessa paralisia facial. Tá bom? Fica, então, a dica. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada, Rosa. Beijo! Beijo!